Hello, Dorama Evers! Eu sou a Adriana Náclis e esse é o Rapidinhas da Drama Land. Segura a emoção, porque a notícia que eu tenho aqui promete mexer com o seu coração. Afinal, as estrelas de Coffee Prince compartilharam todo o seu amor pelo K-drama, enquanto os fãs aguardam ansiosamente pelo documentário. Mas antes disso, se você quer ver mais vídeos informativos sobre K-pop e Dorama, se inscreva no canal e não se esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de seguir o Dorama Evers no Instagram e de seguir o arroba a Anáclis, que é meu Insta pessoal. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O elenco de Coffee Prince retornou ao café, onde o drama foi gravado para o documentário da MBC My Dear Youth Coffee Prince. Gongyo, que viveu o protagonista do K-drama, disse porque ele hesitou em participar do documentário, dizendo o seguinte Eu queria continuar a valorizar Coffee Prince com os mesmos sentimentos que tinha naquela época. Tenho ótimas lembranças de Coffee Prince e eu estava preocupado que algo pudesse mudar ou ficar distorcido. Normalmente eu não gosto de me ver atuando em projetos antigos, mas Choi Hang-yoo é um personagem que não me deixa muito envergonhado e eu não sei bem o porquê. Será que a minha atuação foi realmente boa? Isso foi o que Gongyo falou. Yun Yun-ha, que foi protagonista do drama, ao lado de Gongyo, disse que ainda sente falta do som da risada do diretor. Ela disse que Coffee Prince foi um playground emocionante para ela. Gente, que gostoso isso, né? Eles compartilharam tantas lembranças que nem tudo coube nas duas partes do documentário, dando aí um pouquinho de trabalho para a produção. E esse foi o Rapidinhas da Dramaland. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você quer ver mais notícias sobre K-pop e doramas, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau! Tchau!